GUSTO DE VIDA, EMPREGO E DESEMPREGO, CISTA BÁSICA, TARIFAS PÚBLICAS, SALÁRIO MÍNIMO. AGORA, NA BRASIL ATUAL, A ANÁLISE DO DIEESE. E nós vamos conversar com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bem-vindo. Boa semana pra nós. Tudo bem contigo? Tudo bom. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vamos lá. Vamos começar a semana falando. Uma notícia boa, né, Fausto? Segundo dados da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que foi divulgada pelo IBGE, o número de desempregados no trimestre encerrado em novembro é o menor desde junho de 2015. 8,7 milhões de pessoas. Quase um milhão de pessoas a menos em busca de emprego no país na comparação com o trimestre anterior. Quais são os motivos, na sua avaliação, Fausto, que fez essa queda acontecer no último trimestre do ano passado? Bem, Rafael, a gente está assistindo ainda, né, um olhar pra trás, né? Esse é um dado que fechou em novembro, então a gente ainda está olhando ali os impactos do segundo semestre, a gente está olhando ainda os impactos da própria eleição. Vamos lembrar ali que novembro a gente estava encerrando o processo eleitoral, era o primeiro mês ali após a vitória do presidente Lula. Tudo está acontecendo ainda com o farol pra trás. Chama atenção pra nós que, apesar dessa queda da taxa de desemprego, que vinha acontecendo já há algum tempo, cada trimestre a taxa de desemprego vinha diminuindo, a gente ainda tem um percentual bastante alto da população desempregada, são mais de 8 milhões de empregos e chama atenção que a gente tem mais de 20 milhões de pessoas subutilizadas. O dado desse trimestre que chamou bastante atenção foi o crescimento ali do rendimento e o crescimento do rendimento, sim, foi uma mudança, uma inversão do que a gente vinha vindo nos trimestres anteriores e isso é bastante importante porque melhora ali o poder de compra, principalmente das famílias mais pobres. Isso aí tem a ver também com algumas mudanças que a gente vai começar a assistir e a principal delas vai acontecer já agora, no começo do ano, com a mudança do salário mínimo. De alguma forma também, ao mesmo tempo que é uma notícia boa, por outro lado, o que a gente vem assistindo do ponto de vista do dado sazonalizado é que, apesar de ter caído, o ritmo de queda é bastante pequeno, ele é menor e na sazonalização ela ainda está com um leve crescimento. Então, quando a gente vai olhando, a gente ainda tem muito espaço para ver como é que vai ser 2023, se essa taxa continua caindo ou se essa taxa já estagnou. Os grandes debates que a gente está tendo agora é como é que 2023 puxa o crescimento econômico e, a partir do seu crescimento econômico, como é que a taxa de desemprego cai, caminha para a redução da informalidade e, ao mesmo tempo, a alta da renda do conjunto do trabalhador. Essa é a grande questão colocada para 2023. Como é que o emprego vai reagir, uma vez que todos os indicadores vinculados ao PIB eles desaceleraram ali no final do ano e, principalmente, agora já no começo de 2023. Então, crescimento econômico, geração de emprego, aumento de renda são os grandes desafios colocados aí para o atual governo, para o governo do presidente Lula, que precisa, sim, gerar mais emprego, ampliar o crescimento, aumentar a renda da população e, de alguma forma, construir um caminho mais sedimentado para a melhoria de vida da população em geral, em especial da população mais pobre. Queda de desemprego sempre é bom, mas é bom a gente olhar nos detalhes, porque é nos detalhes que a gente vai ver que o nosso mercado de trabalho ainda tem bastante dificuldade vis-à-vis a melhora na taxa. Pois é, e aí eu quero fazer uma pergunta a você, Fausto, sobre série histórica. Essa série do PNAD, do IBGE, ela consegue mostrar para a gente efetivamente o retrato, esse último retrato e os anteriores, diferente do Caged, né? Que o Caged teve modificações na forma de seu cálculo e isso também gerou uma distorção. É isso mesmo? É, no caso da PNAD, a gente tem uma série que começa em 2012, uma mudança de metodologia também na PNAD em 2012 e depois de lá para cá você tem ali uma melhor uniformidade de leitura do mercado de trabalho. E o Caged, a gente soube de todas as mudanças, todas as questões vinculadas principalmente ao E-Social e que ainda está em transformação, ainda está em melhorias, enfim, há mudanças a se fazer. Olhar a PNAD para nós, ela ajuda porque ela olha para além do mercado formal. A gente está olhando aí para o conjunto do mercado brasileiro e envolve aí um percentual bastante grande da população, que são os informais. No Brasil, nós temos uma informalidade que chega próximo aos 50%, ultrapassa os 40% e é um mercado de trabalho, uma parte do mercado de trabalho bastante significativa. No caso, por exemplo, da questão da taxa de desemprego, que a gente assistiu que a melhoria da taxa, ela avançou pela informalidade e só depois, lá na frente, que os números de trabalhadores ocupados, formais, começou a crescer. Então, quando a gente olha a taxa da PNAD, ela nos ajuda a olhar o conjunto da população, algo que o Caged fica bastante limitado, limitado aí em especial aos trabalhadores formais. Acho que essa é a principal dificuldade do olhar do Caged. Ao mesmo tempo, agora ao mesmo tempo, é importante porque nós estamos olhando também como é que o mercado formal está se comportando. E aí chama bastante atenção. A gente vai ver que a taxa de desemprego vai caindo, a taxa de desemprego dos formais também caiu, isso aumentou o número de geração de imprensa dos formais, tanto no Caged quanto na PNAD. A questão agora, para nós, é a questão do ritmo. Ou seja, nós chegamos num movimento ali que se transformou muito do ponto de vista da pandemia. A pandemia foi um elemento fora da curva que, de alguma forma, a gente vem assistindo, não só no Brasil, mas no mundo, uma recuperação do emprego pós-pandemia, que agora precisa se consolidar, se consolidar a partir de uma política econômica que, de alguma forma, priorize o emprego, que não é o que nós tínhamos no governo passado. Esse é o grande desafio do emprego para 2023. E aí a gente tem questões importantes que vão ser colocadas em debate, ou já iniciaram os debates, como a gente viu na semana passada, né, Fausto? Da negociação entre trabalhadores, governo e tudo mais, inclusive com relação a modificações daquela reforma trabalhista, ou como muitos gostam de chamar de deforma trabalhista, adequações para que ela não seja tão, enfim, negativa, cause tantos prejuízos para o trabalhador, não? Sim, a gente tem um olhar, acho que a primeira grande questão de 2023 é a negociação do salário mínimo, né, o avanço aí do movimento sindical em geral ter sido recebido semana passada pelo presidente Lula para discutir a questão do salário mínimo. Acho que esse é o primeiro elemento. O salário mínimo é um elemento fundamental dos preços na economia brasileira e principalmente dos salários e dos salários dos mais pobres. Impacta aí cerca de 60 milhões de pessoas, impacta tributo, impacta arrecadação, impacta crescimento econômico, impacta principalmente renda dos mais pobres. A gente tem um debate, sim, que deve se iniciar sobre elementos aí da reforma trabalhista. É fundamental que a gente lide também com a questão dos trabalhadores de aplicativos, trabalhadores informais. Tudo isso está na pauta da discussão trabalhista de 2023. Como é que ela vai acontecer? Como é que as coisas vão se encaminhar? Acho que esse é um debate que ainda está em costura, ainda está em elaboração, mas é importante para a gente começar a sinalizar para o mercado em geral, que a questão do trabalho faz parte da centralidade da estratégia da atual política desse governo. Por quê? Porque, de alguma forma, isso indica, isso dá confiança, isso dá tranquilidade, isso dá previsibilidade para o futuro, em especial num momento bastante controverso do nosso país. O Brasil vive as dificuldades de um novo governo, as questões colocadas a partir do 8 de janeiro, toda essa questão do fortalecimento democrático está posto, e, de alguma forma, isso impacta diretamente o olhar sobre o nosso país. Além disso, a gente tem visto a crise das americanas, todo o problema que apareceu a partir das fraudes, tudo isso coloca elementos, cada hora, cada qual mais elementos de insegurança na nossa economia. De uma forma em geral, a gente precisa colocar a questão do emprego na centralidade, da busca e a redução do desemprego, a melhoria de renda, porque isso é um impulsionador da economia em geral. Olhando para os números do desemprego, que saíram de novembro, já apontam que a gente precisa olhar com cuidado para a questão do crescimento econômico e do desenvolvimento social ao longo de 2023. Essa é a grande pauta que pode mudar o nosso patamar de desemprego, mudar a qualidade objetiva da vida das pessoas, ou simplesmente estagnar, como a gente já vinha assistindo no governo anterior. Mudar esta política é fundamental. Todas as sinalizações do atual governo é que isso está mudando. Você vai mudar de direção a questão do emprego, a questão da renda e, em especial, dos mais pobres. Mas, para tudo isso, a gente precisa viabilizar as políticas que começam a ser desenhadas. E aí eu quero destacar também um outro ponto contigo, Fausto, que tem a ver com a representação dos trabalhadores. Todos aqueles que hoje têm um trabalho formal, digamos assim, e que têm sindicatos que representam a categoria, deveriam buscar as suas entidades representativas, porque a negociação do governo com as centrais sindicais, com os sindicatos dos trabalhadores, com mais trabalhadores associados, ajuda a aumentar também a massa crítica de você puxar a corda para o lado dos trabalhadores. Sem dúvida. Acho que esse é um momento bastante significativo para o fortalecimento do movimento sindical. Os sindicatos são fundamentais para o fortalecimento da democracia. Sindicatos fortes, sindicatos atuantes, sindicatos com alta representação é um indicador da consistência, da qualidade democrática do nosso país. O fortalecimento sindical é uma pauta. O fortalecimento da negociação coletiva é algo que precisa ser indicado, que precisa ser trabalhado. Acho que essa é uma discussão que foi anunciada no encontro do presidente Lula com o movimento sindical brasileiro, o anúncio da criação de um grupo de trabalho para que nos próximos 90 dias se discuta o fortalecimento da negociação e o fortalecimento sindical. Talvez esse tenha sido o grande dilema da reforma trabalhista, que tinha uma intenção muito clara por trás do enfraquecimento e depois com o governo Bolsonaro da própria destruição do movimento sindical. Agora, há uma inversão disso. Há uma inversão de que se traz o movimento sindical para o debate, coloca o movimento sindical na maior negociação do planeta, que é a negociação do salário mínimo, e, ao mesmo tempo, a gente vai caminhar para uma discussão muito séria, que é como esse movimento sindical se fortalece, se transforma, se torna mais representativo e, de alguma forma, avança na representação dos trabalhadores. É importante que a gente dê voz para o conjunto dos trabalhadores, não só para os trabalhadores formais, que já estão representados pelos sindicatos, mas nós precisamos ampliar essa representação para os trabalhadores informais. É importante que a gente avance, de alguma forma, na representação do conjunto da classe trabalhadora, porque, num processo efetivo de negociação, seja com o patronato nas negociações coletivas, seja com o governo, ali ao longo do cotidiano, nas principais políticas que mexem com a vida do trabalhador, é importante entidades sindicais fortes, representativas e que, de alguma forma, contribuam no processo democrático. Esses são mais um dos grandes dilemas colocados para o atual governo, que tem aí a tarefa de reconstruir muito do que foi destruído, em especial no governo Bolsonaro, mas, nesse caso, já no governo Temer com a reforma trabalhista de 2017. E muita gente que possa ser pessimista ou não acreditar nos efeitos positivos de modificações ou atualizações dessa regulamentação no mundo do trabalho e da importância das centrais sindicais e das representatividades dos trabalhadores nessas negociações, a gente pode levar em conta o exemplo da Espanha, que também vivia uma situação muito ruim do ponto de vista do trabalho formal e da geração de empregos, inclusive, para quem estava entrando no mercado de trabalho, e com uma série de medidas muito parecidas com as que estão sendo propostas agora, reverteu a situação de uma maneira importante. O conjunto dos trabalhadores, em especial a elevação da renda do trabalho, impacta a economia como um todo, o impacto da economia das periferias, o impacto da economia do interior do Brasil, o impacto da economia dos grandes centros, ou seja, você melhorar a renda do trabalho de alguma forma avança, não só na questão econômica, mas na questão do processo civilizatório. O Brasil é um país ainda que caminha para um país de melhoria de renda. Nossa renda é muito baixa, nós temos uma renda média abaixo de R$ 3 mil, muito além, muito aquém dos países centrais, que de alguma forma precisa ser alterada. A melhoria da renda passa pelo movimento sindical, passa pela negociação coletiva e passa pelo crescimento econômico. Quer dizer, não basta só crescer, você precisa distribuir essa riqueza que vai sendo gerada com o crescimento econômico. Isso é papel do movimento sindical. A gente ouviu essa fala, essa não é uma fala nossa aqui, é uma fala do presidente dos Estados Unidos, do Biden falando dos sindicatos, essa é uma fala do Papa Francisco, recentemente no Vaticano, por duas oportunidades, é porque de alguma forma você precisa ampliar a representação coletiva para que o conjunto da classe trabalhadora se fortaleça, e aí faça a disputa efetiva pela riqueza gerada pelos trabalhadores. Acho que esse é o nosso grande desafio aí nesses próximos anos. Colocar o movimento sindical e a classe trabalhadora dentro do recebimento do crescimento econômico. O Brasil vai crescer, tudo indica que nos próximos anos nós vamos ter períodos importantes de crescimento econômico, mas só ter crescimento econômico não resolve. Nós precisamos distribuir a renda, nós precisamos melhorar a vida real das pessoas e de alguma forma o desenvolvimento social passa pelo fortalecimento do movimento sindical brasileiro. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, muito obrigado pela tua participação. Boa semana, a gente continua em contato. Boa semana a todos, um grande abraço. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão